E se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousa devagarinho Nas faltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra ele ver a dor que eu faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor estante Chora, suspira e amece O coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me estarece O rapaz com sua viola Vem chegando do interior Um chapéu de boiadeiro E traste de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A moça respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um repiratrasado Não tem onde cair morto E quer ser teu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não é muito perrafado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha fila Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de esquina Bonito, hein? Para mim você não passa De uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha equilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não lago dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Nem recebeu meu dinheiro Nunca melhor seu bebê Chica o olho de ser Inquilina de violência Aequivo de ser E aí E aí E aí Obrigado.